Depois queríamos falar relativamente aos números do crescimento que aqui nos trouxe, o crescimento económico, que na verdade é o maior crescimento dos últimos anos, depois da maior queda dos últimos anos e, portanto, depois de uma grande queda, houve de facto uma recuperação, mas, como o Sr. Ministro disse na sua intervenção inicial, se compararmos com 2019, é 3,3% acima, portanto, um crescimento à volta de 1%, 1,1% ao ano, se fizermos uma média, não é? Portanto, depois da queda há uma recuperação, mas não há um crescimento económico face à situação de 2019, por razões que são compreensíveis, não é? Mas não vale a pena é dizermos que houve um maior crescimento dos últimos tempos, depois de um rombo como aquele que aconteceu no ano anterior. Agora, a verdade é que este crescimento também não está a chegar às pessoas, não está a chegar à economia real, não está a chegar aos trabalhadores e o descontentamento vai crescendo. Viu-se no passado de sábado na manifestação do movimento Vida Justa, viu-se no dia 9 de fevereiro na manifestação da CGTP, no conjunto de ações que tem havido, que há uma grande preocupação, um grande descontentamento com a questão dos preços a subirem e dos salários a não acompanharem o aumento dos preços e a vida das pessoas cada vez a ter uma menor capacidade aquisitiva. A questão que se coloca ao Sr. Ministro das Finanças é se não é a altura de o Governo equacionar, fazer em um conjunto de bens essenciais, aquilo que fez, por exemplo, no mercado do gás natural. O Governo, tarde, porque o PCP já tinha apresentado essa proposta no Orçamento de Estado, aplicou um regime de controle de preços no gás natural, com a tarifa regulada no gás natural. Esse sistema está a funcionar, não está a faltar gás, as pessoas continuam a ter gás, o mercado continua a funcionar, mas há um regime de preços, uma tarifa regulada, que as pessoas estão a aderir em massa. Milhares de pessoas já passaram para a tarifa regulada do gás, numa medida há muito tempo defendida pelo PCP e que o Governo aplicou recentemente e que tem estado a ter resultados positivos. Ora, a mesma lógica deve-se aplicar a um conjunto de bens essenciais, porque o fenómeno é o mesmo. É um conjunto de grupos económicos que têm um poder de mercado absolutamente dominante e que se aproveitam numa lógica especulativa da situação internacional para aumentar de forma brutal as suas margens e os seus lucros. E, portanto, se perante esta situação não se exige de facto ao Governo que aprove medidas como aquelas que temos apresentado de controle de preços de um conjunto de bens essenciais, tendo em conta a enorme dificuldade que as pessoas estão a ter para as compras do dia-a-dia. Não estamos a falar dos números de inflação, estamos a falar de números muito superiores a isso, 20, 30% de um conjunto de bens essenciais que têm aumentado todos os dias nos supermercados e não tem que haver aqui algum tipo de intervenção por parte do Governo para controlar este aumento dos preços.